E menina, nasceu puta ou tá fazendo curso, caralho? Mandelada ritmada nessa mana pra novinha que gostava do sarra, sarra Mandelada ritmada nessa mana pra novinha que gostava do sarra, sarra Para na frente do carro do som Vai, vai Oi, para na frente do paredão Fudeu, hein? Ela vai cá, ela vai cá Ela vai, ela vai cá, rabeta no chão Ela vai cá, ela vai cá Ela vai, ela vai, carrabeta no chão Vai, no chão, vai Vai, vai no chão, vai Ela vai cá, ela vai cá Vai, carrabeta no chão Mandelada ritmada nessa mana pra novinha que gostava do sarra, sarra Mandelada ritmada nessa mana pra novinha que gostava do sarra, sarra Para na frente do carro do som Vai, vai Oi, para na frente que tu paredão Fudeu, hein? Ela vai cá, ela vai cá Ela vai, ela vai, carrabeta no chão Ela vai, ela vai, carrabeta no chão Vai, vai, no chão Vai, vai no chão, vai Vai, vai no chão, vai Ela vai cá, ela vai cá Ela vai, carrabeta no chão Ela vai, ela vai, carrabeta no chão Olha como ela tá Como ela vai pro baile Com aquela blusinha mostrando ladinho no peito Pendido, lingado no bico, né? Tocca aquele shortinho mostrando a metade da bunda Tipo, mamãe quer um rola Mandelada arritmada nessa mana pra novinha que gostar do sarra, sarra Mandelada arritmada nessa mana pra novinha que gostar do sarra, sarra Para na frente do carro do som Vai, vai Oi, para na frente do paredão Fudeu, hein Ela vai cá, ela vai cá Ela vai, ela vai carrabeta no chão Ela vai cá, ela vai, ela vai carrabeta no chão Vai, vai, vai Vai no chão, vai Ela vai cá, ela vai cá Vai carrabeta no chão Mandelada arritmada nessa mana pra novinha que gostar do sarra, sarra Mandelada arritmada nessa mana pra novinha que gostar do sarra, sarra Para na frente do carro do som Vai, vai Oi, para na frente do paredão Fudeu, hein Ela vai cá, ela vai cá Ela vai, ela vai carrabeta no chão Ela vai cá, ela vai carrabeta no chão Vai, vai no chão Vai, vai no chão, vai Ela vai cá, ela vai cá Vai carrabeta no chão Ah, seu burro tá falando com isso, caralho Eita em cabeça Solta o mandelão, vai E o cara tá abusando nas produções, mano Cara do momento E lá vamos nós